Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dar uma dica importante para vocês, tá? Existem acessórios para piscina que eles são chumbados na construção, na alvenaria da sua piscina. Então eles têm que ser decididos no momento da construção da piscina. Posteriormente, só quando você for fazer uma grande reforma na sua piscina. E um deles é o LED, aquela iluminação interna para a piscina. Que é um acessório que, ao meu ver, vale muito a pena, tem um custo-benefício bem legal. Ele ilumina, é algo decorativo, tá bom? Ele não vai iluminar o quintal da piscina, ele não vai iluminar o seu quintal, a sua área externa. Ele vai iluminar dentro da piscina. Mas quando você está fazendo uma festa, para relaxar, vale muito a pena colocar o LED, tá bom? Então, assim, se você está projetando a sua piscina, inclui o LED, porque vale a pena mesmo. Fica linda! Fica linda!